E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Dário Eberson e esse é o nosso Confeitaria no Ponto. O nosso encontro semanal de toda sexta-feira às 18h30 aqui no Sabor e Arte. E o programa de hoje está incrível porque temos duas receitas deliciosas e completamente inversas. Eu estou falando do nosso brownie chocolatudo delicioso, aquele brownie bem macinho, molhadinho por dentro, que vai te fazer enlouquecer. E a outra receita é nada mais nada menos do que o nosso Frazier Cake, uma receita francesa deliciosa. E essa receita é toda feita à base de morangos. Você vai ver que delícia e que fácil que é fazer esse bolo tão famoso. Então o que você está esperando? Já se aconchega aí no sofá, aumenta o volume, porque está começando o nosso Confeitaria no Ponto. E vamos começar o programa de hoje com muito chocolate. Vamos começar com o nosso brownie, que é um doce super vendável e super popular, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Você sabe a origem dele? A criação do brownie é repleta de lendas e mitos e por isso não existe uma certeza sobre qual região ele nasceu. Mas muitos dados históricos apontam para a região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Das muitas lendas sobre a origem do brownie, a mais famosa conta que uma dona de casa estava fazendo bolo de chocolate e esqueceu de colocar o fermento em pó na receita. Após açaí perceber que não tinha crescido, a dona de casa serviu as fatias soladas, mesmo assim. Afirma-se que o primeiro registro de uma receita de brownie apareceu para o mundo em 1896, mas alguns historiadores de culinária afirmam que esse registro foi só em 1909, em uma versão mais chocolatuda que a anterior. Se o brownie foi um erro mesmo, não tem problema, porque é delicioso e conquistou o coração de todo mundo. Vamos ver o que a gente vai precisar para os ingredientes. Para o nosso brownie a gente vai precisar de... A gente vai começar o preparo do brownie colocando a manteiga e o chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 minutos. Então eu estou utilizando aqui 100 gramas de manteiga sem sal. Eu estou usando ela em temperatura ambiente, mas como ela vai derreter, não tem problema, está gelada. E aqui eu vou utilizar 200 gramas de chocolate meio amargo ou amargo também. Eu estou usando aqui, por exemplo, 60% porque eu gosto do brownie com o teor mais amarguinho e fica delicioso. E agora a gente vai levar para o micro-ondas até derreter tudo. Aqui no total eu levei duas vezes para o micro-ondas, cada uma vez em 30 segundos, mexendo entre os intervalos. E já foi suficiente para derreter essa maravilha aqui. E eu vou adicionar aqui também 20 gramas de cacau em pó, 100%. Tem que ser o cacau puro, tá? E vou misturar aqui muito bem. Mistura de chocolate pronta, eu vou reservar e em outra tigela eu vou adicionar aqui 3 ovos inteiros. E aqui nos ovos eu vou adicionar 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo aqui é essencial para realçar o sabor do chocolate também. E vamos misturar muito bem com uma batedeirinha ou com um fuê até dissolver boa parte do açúcar. Aqui a ideia não é incorporar ar, é só mesmo dissolver o açúcar, porque o brownie ele não é uma preparação aerada. Aqui eu vou colocar junto também uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha para realçar ainda mais o sabor. E vou misturar. Muito bem, agora depois de ter adicionado todos os ingredientes nessa tigela, a gente vai misturar as duas. Então com a minha mistura de chocolate aqui a postos, eu vou adicionar a minha mistura de ovos enquanto eu bato. Misturado tudo, a gente vai adicionar agora 200 gramas de farinha de trigo para finalizar nossa receita de brownie, que é super fácil de fazer, fala a verdade. Eu vou adicionando aos poucos e mexendo bem com a espátula. Aqui eu não preciso incorporar com o fuê. Aqui nessa etapa, se você quiser enriquecer ainda mais o sabor do seu brownie, você pode adicionar gotas de chocolate forneável ou ainda castanhas e nozes picadas. Fica uma delícia. Agora a gente vai preparar a forma para a gente levar esse brownie para assar. Eu estou usando aqui uma assadeira de 25 por 35, uma assadeira retangular. E a gente vai primeiro untar ela com desmoldante. Se você não tiver desmoldante aí, pode usar só manteiga. Aqui eu vou adicionar uma folha de papel manteiga e vou espalhar bem na minha forma untada. E sim, a gente unta por baixo e unta por cima do papel manteiga para que esse brownie realmente não grude nadinha. Maravilha! E agora vou untar por cima do papel manteiga também. Vamos então agora despejar a nossa massa de brownie aqui dentro da nossa assadeira. Olha que coisa mais linda! Agora eu vou levar o meu brownie a forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. E no nosso caso de hoje, o palito ainda tem que sair sujinho. Então vamos lá! E aí E aí E aí Viu só que receita mais fácil? Esse brownie é maravilhoso e super simples de fazer. Então já faz em casa e não se esquece de postar nas suas redes sociais também, colocando a hashtag Confeitaria no ponto. Não esqueça também que tem a receita completa no QR Code que está aparecendo na sua tela. Agora fica comigo, porque eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai fazer esse bolo delicioso, esse famoso Frazier Cake ou bolo de morangos. Espero você!